Não, mas até o final eu falo da, sei lá, da treta com o latino. Isso, falaram aqui. Beleza. Falaram, falaram. Até o final. Até o final, fica aí. Tem o Nando Moura também. Ah, pode ser, falo também. Mas o Nando Moura nunca teve. Tem o Mamãe Falei, o Mamãe Falei também. Não, Mamãe Falei não. Ah, não, a galera cobra muito isso, porque o Mamãe Falei disse que quer... O Arthur. É, o Arthur disse que gostaria de trocar uma ideia comigo. Ah, ele falou aqui, né? Por que é muito fã e que gostaria de trocar uma ideia. Não, mas acho que ele falou, chegou ele, não chegou? Xingou, não, no Rafinha, me falaram... É, um bunda mole, sei lá. Me falaram que ele me xingou no Rafinha Bass. É, um bunda mole. É, é isso. Eu não vou trocar ideia com ele. É, mas por que bunda mole, por que não troca ideia? Por que eu não quero trocar ideia com ele? Porque eu não me sinto confortável, ele é deputado. Ele pode guardar as horas que ele ia gastar comigo pra trampar. Ele pode ficar à vontade. Eu acho meio estranho, inclusive. Deputado, você é um bundão youtuber que fala de entretenimento, não quer debater comigo. Nossa, tio, olha o país que você é deputado, mano. Você tem trampo pra fazer, vai tomar no seu cu, coisa da sua vida. Eu não gosto dele. E o problema é pessoal mesmo. Eu não tenho problema nenhum com pessoas que dialogam com discordantes, tá? Isso daí eu acho que... Inclusive o que o Rafinha faz de receber, porra, o espectro todo. A ideia aqui é a mesma, cara. É, mas eu acho do caralho. A gente tá tentando bolos, né? Tá tentando tanto o bolos quanto o... O Covas. O Covas, cara. E quem quiser vir, a gente vai falar. Eu acho do caralho. Eu acho que o legado que o Flo colocou na internet também de... Mano, os caras abriram a porta até pra racista. Isso é... Que é aquele... Aquela... Aquele limite. Até onde a gente vai. Tudo bem. E eu consigo me ver... Você não teve ontem aqui com o Kim Kataguiri? Não, o Kim é amanhã. Ah, ele vai estar aqui amanhã. O Kim Kataguiri, ele representa exatamente a mesma coisa que o Arthur na política brasileira, na minha opinião. Que eu... Tá no mesmo espectro, né? Da qual eu sou discordante. Tá. Mas o Kim Kataguiri nunca partiu pra ataques pessoais. Entendi. O Arthur já colocou insinuação em vídeo dele de que eu era racista ou coisa do tipo. Sério? Eu não vejo... A questão é, eu não vejo vídeo. Nunca vi um vídeo de gente falando de mim. Seja do Nando Moura, seja do Arthur. Nem trechos que... Eu já vi trechos de vídeos do Nando Moura. Já vi trechos de vídeos do Arthur falando merda do Racionais, por exemplo. Mas quando é... Ô, o Arthur fala de você. Eu não vou ver. Eu não vejo. Mas pela saúde mental? É, porque eu não quero... Eu não vou tretar. Eu não vou responder. Então eu não vou consumir. Não tem por que ver. Agora, já vi título de vídeo dele. Cauê Moura, racista? Porque supostamente eu teria errado algum termo. Ah, tá, tá, tá. Então assim, o Arthur já partiu pra outras tentativas de chamar minha atenção que foram ofensivas pessoalmente. Então nem ele, nem o Nando Moura. Se alguém espera. Ô, Cauê, um dia o seu podcast, sei lá. Vai trocar ideia com o Nando Moura? Vai trocar ideia com o Arthur? Com esses mano, não. Com o Kim Kataguiri eu trocaria ideia. Ah, entendi. Porque o Kim tá... Ele consegue... Aliás, o do Kim já foi gravado. Vai amanhã, mas já foi gravado. Cara, foi uma puta aula. A gente conversou sobre a diferença de progressismo, de conservadorismo. Tirei várias dúvidas. O pessoal vai ver. Fui muito na boa, entendeu, cara? Eu gostei pra caramba do papo. Eu tenho um amigo pessoal que é fãzão do Arthur e tudo. O Arthur, inclusive, anos atrás... Não, ele fala muito que foi muito fã e que começou por causa disso. A primeira vez que ele me trombou, ele me trombou num cinema. E ele tirou foto comigo e tudo. E é um cara que eu não tenho ódio. Mas ele, na minha opinião... E aí você me desculpa se o público fica decepcionado com isso. Na minha opinião, ele cruzou uma linha do respeito. E agora, principalmente, quando ele viu que ele não vai arrumar nada, começou com esse papo de... Ah, ele é bundão. Não fala comigo porque é arregão. Então, parça, não vai arrumar nada. Eu nunca vou trocar ideia com ele. Não vai acontecer. Eu nunca vou trocar ideia com ele.